Sejam bem-vindos, se inscrevam e deixem um like. E vamos ao resumo da novela Terra Prometida, capítulo de quarta-feira, 15 de novembro de 2023. Josué continua falando e o povo todo animado. Josué disse, Essa é a ordem do Senhor. Se preparem para o grande dia de amanhã. O povo comemora. Enquanto espera o grande dia, Noemi conversa com Caleb sobre o comportamento de Iru. Noemi diz que acha Caleb um pouco ríspido com o filho. Ele diz que Iru é um guerreiro e tem que ter disciplina. E ela rebate. Antes dele ser guerreiro, ele é o seu filho. Caleb diz que vai dar uma volta e fica de longe ouvindo Otiniel conversar com Eleazar. Otiniel pergunta como é que o povo vai se santificar se são todos pecadores. E Eleazar explica sobre o perdão. Diz que se santificar não é ser perfeito, mas tem que começar a perdoar as pessoas. Eleazar diz que quebrar o orgulho é o primeiro passo para se santificar. Caleb escuta e vai direto conversar com o Iru. Ele pede perdão ao filho pelo jeito dele e os dois se abraçam. Noemi vê pai e filho abraçados e fica feliz. Jibá pergunta se Otiniel veio atrás de um pedido de desculpas. Otiniel mostra superioridade e diz que perdoa os três jovens e que aprendeu muito com eles. Otiniel diz que confiança não se dá, se conquista. E no dia que eles precisarem dele, vão ter que conquistá-lo. Ele passa no meio dos dois e Axa fica de boca aberta. Daniel também tenta dar carinho para Tirda, mas sem jeito ele quase sufoca a esposa com um abraço. A noite chega e Josué está contemplando as estrelas. Caleb chega e os dois conversam sobre tudo que já passaram. E eles se lembram que ao amanhecer eles atravessarão o Rio Jordão rumo à Terra Prometida. E os dois comemoram. Tibá levanta o brinde com os oficiais e diz que não tem motivo para ninguém se preocupar, pois os hebreus não atravessarão o Rio Jordão. Raab escuta e diz que é aí que você se engana, comandante. Tem muitos motivos para se preocuparem. O dia amanhece, Josué levanta as mãos aos céus e se lembra das palavras de Deus, mandando ele ser forte e corajoso. Com os olhos ele acena e Eliasai e Finéas começam a descobrir a arca, para a felicidade de todo o povo hebreu. Até o ímpio e os invejosos ficam radiante com tanta beleza nunca visto diante da arca. Eliasai e os levitas levantam a arca e se posicionam em frente ao Rio Jordão, sob os olhares e sorrisos de todo o povo. De repente as águas começam a balançar e vai se abrir no Rio Jordão e se formando um grande paredão de água. Eliasai olha para Finéas que sorri, Josué levanta as mãos, Caleb chora, a multidão se emociona com tanta maravilha. Caleb emocionado diz que assim como Deus abriu o mar vermelho para tirar o povo de 400 anos de escravidão, agora ele abre o Jordão para terminar a caminhada de 40 anos. Salmo agradece a Deus por mais uma prova de amor. Josué não consegue segurar a emoção e os levitas entram no Rio Adento com a arca. Tibá conversa com Cádimo sobre o Acã e diz que ele falou besteira de os hebreus atravessarem o Rio Jordão. Eles riem quando chegou o oficial correndo. Tibá pergunta se ele viu o fantasma. Ele diz que viu pior. O Rio Jordão interrompeu o percurso da água e o exército hebreu está passando na terra seca. Tibá diz que não pode ser e chama Cádimo para ver com os próprios olhos. Depois de muito contemplar as maravilhas de Deus, Josué desce atrás dos levitas e o povo começa a descer atrás dele. Tibá não acredita no que vê e diz que só pode ser um pesadelo. Cádimo está intacto e Tibá diz para ele mudar a cara de medo e ele arranca o couro dele com a própria espada. Tibá diz que é verdade que eles estão atravessando o Jordão e que o próximo passo deles é atacar Jericó. E chama os oficiais para avisar o rei Mareque. Cádimo mal consegue sair do chão. E os hebreus vão passando pelo Rio Jordão agradecendo e glorificando o nome de Deus. Josué feliz da vida bate no peito de tanta emoção. Impactados com o milagre de Deus, milhares de hebreus atravessam o Rio Jordão. Todos rindo e felizes em atravessar em terra seca e contemplando as maravilhas. Já no palácio o rei diz que Tibá só pode estar delirando. Ele diz que gostaria, mas que o Rio Jordão secou para a passagem de uma multidão de hebreus. E o pior é que tem milhares de soldados prontos para atacá-los. Ele viu com os próprios olhos. O rei diz que vai arrancá-los os olhos dele se ele estiver mentindo. Tibá diz que gostaria de estar delirando, mas que o Rio Jordão se abriu para a passagem dos hebreus. Cadmo confirma e a rainha diz que é inacreditável. O rei senta e diz que é uma demonstração do poder do Deus dos hebreus. Que não há mais dúvida que ele é muito poderoso. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.